Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Paim, Sras. Senadoras e Srs. Senadores. Eu, Srs. Senadores, venho a esta tribuna para abordar exatamente o assunto que acaba de abordar o Senador Roberto Requião. Quero dizer, Senador Requião, que não tenho a pretensão de fazer um discurso tão articulado, um discurso tão profundo quanto o de V. Exª, mas entendo que na condição de Senadora da República, na condição de cidadã até muito mais do que isso, tenho obrigação de vir ao plenário e tecer observações acerca do momento político em que nós vivemos. E não há uma outra forma de iniciar o pronunciamento que aborde os últimos fatos ocorridos nas últimas semanas e nos últimos dias, que não seja falar, desde já, do aprofundamento da crise por que passa o nosso país. Uma crise hoje que é muito maior do que era a crise ontem, que é muito maior do que era a crise antes de ontem. Aliás, desde a eleição de 2014, quando atravessamos todo o ano de 2015, com pronunciamentos dessa tribuna se sucedendo, dizendo da necessidade de tirar a presidência da República, a presidenta eleita, que ela era responsável por tudo, nós já dizíamos, vamos trabalhar para resolver a crise econômica do país e não vamos amplificar a crise econômica gerando uma crise política. Mas de nada adiantou, senhores senadores, porque eram todos os dias, todos os dias críticas, que a culpa por tudo que estava acontecendo no Brasil era da presidenta que acabava de ser reeleita. E assim passamos 2015, senador Paim. 2015, sem que o Congresso Nacional aprovasse qualquer das medidas mais relevantes cuja iniciativa vinha do Palácio do Planalto. Pelo contrário, os projetos, as ideias vinham de lá e daqui para lá a única coisa que chegava eram as tais pautas bombas, sobretudo da Câmara dos Deputados, à época presidida pelo então deputado Eduardo Cunha. Hoje, nem mais presidente da Câmara dos Deputados e nem mais deputado federal visto a sua cassação em plenário. Aliás, um cidadão que não exercita mais a sua liberdade visto que está detido em decorrência de uma série de investigações, senhor presidente. Então nós dizíamos isso, que de lá para cá as coisas só tenderiam a piorar. Ou fazíamos um pacto para resolver a crise pela qual passava o país, ou a tendência era que tudo piorasse. Mas não, preferiram, preferiram o caminho do quanto pior, melhor. Quando a crise começou a se agudizar, quando avançou o processo de impeachment da senhora presidenta na Câmara e posteriormente aqui no Senado Federal, foi ela própria, senador Paim, que diante de uma proposta de iniciativa de vossa excelência, de iniciativa da senadora Lidzi, de iniciativa do senador Capiberib, do senador Randolfe, entre outras senhoras e senhores senadores, ela foi quem disse publicamente que aceitava. Iniciativa de vossas excelências que solicitava a antecipação, senador Requião também, a antecipação das eleições presidenciais. E a presidente teve o desprendimento, teve a coragem de chegar publicamente dizendo que apoiaria e daquele momento em diante estava apoiando a proposta. E eu também passei a defender a proposta, meu partido passou a defender a proposta da antecipação das eleições. E nós dizíamos o seguinte, se, de um lado, nós não podemos deixar de reconhecer que a presidenta, que tiraram da presidenta as condições mínimas de governabilidade, não foi que ela tivesse perdido, arrancaram dela. Quem arrancou? O Congresso Nacional. Então virou nitroglicerina pura, porque um Congresso Nacional que tirou de uma presidenta a possibilidade de ela continuar governando o país, e, por outro lado, uma avaliação diante da opinião pública muito ruim, uma avaliação extremamente negativa. Então esses fatos não podiam passar de forma desapercebida. E passamos desde ali a defender com o total e restrito apoio da presidenta Dilma Rousseff a antecipação das eleições. Mas nada disso aconteceu. Fizeram impeachment. E agora? E agora? Seis meses depois de ter assumido, e eles nem sequer assumem os seis meses, eles dizem, não, não são seis meses, são três. Porque três meses, de maio até início de agosto, o presidente era interino. Então, na realidade, ele está no poder há três meses. Não é verdade. Seis meses se passaram, desde que Michel Temer assinou o seu ato de posse na presidência da República. E que país eles estão entregando ao povo brasileiro? Que situação econômica eles estão entregando ao povo brasileiro? Um país muito mais conflagrado do que estava quando assumiram. Uma situação econômica, senhores senadores, o senador Roberto Requião falou aqui, muito mais deteriorada do que a situação econômica que eles entregaram. Ou seja, eles estão entregando um país pior e não sabem o que fazer. E não sabem agora o que fazer. Quer dizer, agora a culpa não é deles. Agora a culpa é de uma crise generalizada do sistema capitalista. Aliás, isso é fato. A crise que nós estamos vivendo, uma crise profunda, não é uma crise brasileira, não. É uma crise do próprio sistema capitalista, do próprio sistema. E que aparece com feições muito mais drásticas no Brasil, porque junto à crise econômica nós vivemos uma crise infindável do ponto de vista político e ético. Diziam à época também que era necessário que ela saísse para que o Brasil voltasse a ter a confiança, a confiança necessária para a atração do capital privado. E nós é que perguntamos hoje, cadê o capital privado que por eles foi atraído? Ora, senhoras e senhores, é uma crise que nós vivemos, uma crise que se aprofunda. Se aprofunda não só pelos equívocos da atual equipe econômica. Equívocos, dizemos sim que são equívocos da atual equipe econômica que trabalha não para tirar o Brasil da recessão, mas trabalha com consciência para aprofundar a recessão. Apesar de eles citarem muito desemprego, 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 em nada eles estão trabalhando para diminuir o número de desempregados no Brasil, pelo contrário, todas as suas ações apontam para um nível de desemprego ainda maior do que temos hoje. Porque nenhuma economia que vive recessão merece atitudes como essas adotadas pelo governo federal. Atitudes que só vão ampliar a nossa recessão, que aliás, segundo os economistas, nem mais recessão é. Já chega a ser uma depressão profunda. Então eles falam da boca para fora na preocupação com os empregos. Se tivessem preocupação com os empregos, não adiantariam numa pedalada, essa sim, uma pedalada escancarada, com aval do Tribunal de Contas da União, 100 bilhões de reais junto ao BNDES para pagar serviços da dívida pública brasileira. 100 bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados para animar a economia, para acelerar a economia e aí trabalhar no sentido de que deixamos de lado essa crise profunda e passemos a ver, ou ver, ou ter a perspectiva de um momento de crescimento. Então veja, aliado a tudo isso, o que é que nós estamos vendo? Que este governo, como nenhum outro, se envolve a cada dia que passa em escândalos mais profundos, escândalos de corrupção. Eles que disseram que a presidenta era responsável por tudo, agora estão no centro, no epicentro da crise ética. E eu aqui não quero só me referir ao caso Gedel Vieira Lima, que levou várias lideranças do Brasil, juvenis, de trabalhadores, de mulheres, de negros, de indígenas, a entrarem com o pedido de impeachment contra o Michel Temer. Não quero me referir a essa crise do ponto de vista ético, a esse crime, confesso, do senhor presidente da República, que tentou transgredir a legislação brasileira para favorecer de forma privada um amigo seu e uma empreiteira, uma empreiteira desfazer algo correto que o serviço público havia feito, que foi embargar uma obra ilegal. Confessou o seu próprio crime, esse senhor Michel Temer. Mas não é isso que eu me refiro, não. Eu me refiro a essas tantas delações, denúncias, divulgadas nesses últimos dias, que colocam... Eu aqui não quero entrar, não quero fazer e nem expressar nenhum juízo de valor, porque sou daquelas que entendo que tudo tem que ser investigado, que não dá para acusar ou condenar antecipadamente quem quer que seja. Mas veja, utilizando a regra deles e a régua deles, o que caberia ao senhor Michel Temer agora, colocado no centro da crise, no centro das delações, que utilizou das dependências do Palácio do Jaburu para pedir dinheiro de empreiteiro, pedir dinheiro para seu partido, para a campanha de seu partido, se ele tivesse um pouquinho de preocupação com o seu próprio país, com o nosso querido Brasil, um pouquinho só que fosse de preocupação com toda a gente brasileira, ele, repito, chamaria uma entrevista coletiva, chamaria uma cadeia de televisão, de rádio, para comunicar a sua renúncia. Porque não há outro caminho de superação da crise que não passe por eleições, que não passe pela nova escolha democrática de um novo dirigente desse país. E aqui eu quero lembrar o que dizia o senhor Romero Juca antes do impeachment, senhores senadores. nas tantas falas e nas tantas ligações do senhor Romero Juca com vários interlocutores que foram gravados, sobretudo com um correligionário seu, senhor Sérgio Machado. O que ele disse? Ele disse, olha, eu disse, Aécio, ele comunicando, falando a um correligionário seu, uma conversa que tinha tido com dirigentes do PSDB, dizendo o seguinte, Aécio, deixa eu te falar uma coisa, se Cassari tiver outra eleição, nem Serra, nenhum político tradicional ganha essa eleição, não. Lula, Joaquim Barbosa, porque na hora dos debates vão perguntar, você vai fazer reforma da Previdência? O que que tu vai responder que vou? Tu acha que ganha eleição dizendo que vai reduzir a aposentadoria das pessoas? Essa foi a fala de Juca, tramando ainda o golpe contra a presidenta Dilma, dizendo da necessidade de ter temporariamente na Presidência da República um governo não eleito, um governo não democrático, para que pudesse, para que pudesse este governo não democrático encaminhar as medidas impopulares, ele diz textualmente com essas palavras também, encaminhar as medidas populares. Ou seja, qualquer um de nós que liga o rádio, que liga a televisão, que leia uma, duas, três páginas de jornais, de revistas, o que é que nós vamos ver rapidamente? Vamos ver todos os comentaristas políticos, os cientistas políticos, os próprios políticos, a população, dizendo o seguinte, que o presidente é impopular. Aliás, 10%, 10%, de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada no último domingo, 10% de pessoas somente acreditam no presidente Michel Temer, ou com ele concordam, ou com o seu governo concordam, enquanto que com a presidenta Dilma eram 13%. 10% que ele tem de aprovação somente. Então, dizem os comentaristas políticos que, mesmo assim, ele tem que segurar firme, que essa pinguela tem que equilibrar até o final, porque ele entrou no poder apenas e tão somente para encaminhar as reformas. A PEC 55, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista que virá em seguida. Essas reformas, dizem, está aqui um comentarista hoje na televisão dizendo o seguinte, o presidente Michel Temer já tem pouco a perder, mas tem chance de ficar na história. Mas, para isso, tem que encaminhar as reformas políticas. Da mesma forma, falou recentemente Nisanguanais, que esteve participando da reunião do Conselhão, disse na cara do presidente Michel Temer, o presidente Michel Temer, o povo brasileiro não gosta do senhor, o senhor não é uma pessoa com popularidade, o povo brasileiro não aprova o seu governo. Então, aproveite esse momento e faça as reformas antipopulares. Nisanguanais disse isso na frente do presidente da República. Os comentaristas dizem isso todos os dias. Fernando Henrique Cardoso foi mais longe. Perguntado sobre o governo Michel Temer, o que ele respondeu? É igual uma pinguela. E uma pinguela, para quem não conhece, é uma ponte muito frágil, que vive balançando, é uma ponte insegura. Mas ele disse, é melhor essa pinguela do que nada. Vamos ter que segurar essa pinguela até o final do mandato. Em nome de quê? Em nome das reformas. E em nome de que reformas? Reformas, senador Requião, que, como vossa excelência diz, só prejudicam o trabalhador brasileiro. E não só não tiram um centavo do setor rentista, do setor financeiro, como coloca, tira da boca do pobre, para colocar na boca desses que ganham muito aqui no Brasil, com essa taxa de juros estratosféricas. Isso, sim, que é uma política nociva, que é uma política criminosa que estão fazendo contra o povo, contra a nossa gente. Dizer que ou é a PEC 55, ou é a contenção dos gastos públicos, ou é a falência do Brasil. Ou é a reforma da Previdência trabalhar e contribuir por 49 anos, ou é a falência da Previdência. Isso não é verdade. Isso é a maior mentira que nós já vimos. Isso é a maior mentira. Portanto, a gente pode ficar rouco, mas a gente não deve parar de dizer isso. A pesquisa que vossa excelência fez mostra isso, senador Requião. Mostra, e eu aqui quero fazer um chamamento a que muitos daqueles, colegas nossos, que devem estar dizendo, óbvio, senador Requião, que a resposta da sua enquete deve ser essa, porque quem lhe segue concorda com o senhor. Que façam eles, então, a mesma pesquisa e vamos ver o resultado. A pesquisa que eu coloquei de falta de confiança no Senado, de 90,8%, foi feita pela Paraná Pesquisas do Paraná em todo o Brasil. Não é a pesquisa da minha timeline, do meu Twitter. Agora, presidente, essa pinguela, que na verdade é a ponte para o futuro, vai se transformar numa ponte para a penitenciária de Papuda. Então, senador Requião, veja, tudo segura uma pinguela e eles dizem claramente, olha o ponto que nós chegamos no Brasil. Eles não fazem questão nem de esconder, senador Álvaro Dias, eles dizem, isso aí é uma pinguela. Mas é a pinguela que tem que ficar até que as reformas sejam concluídas. A PEC 55, a reforma da Previdência, ora, tem outros caminhos sim, dizer que a Previdência é defistária, senador Paulo Paim. A Previdência não é defistária, não mintam. Olhem, leiam o que está escrito na Constituição. Nós temos no Brasil o sistema de Seguridade Social, a Assistência Social, a Saúde e a Previdência, que nesses últimos anos todos tem sido superavitária, mas vamos pegar só a Previdência separada. Pode até ser que tenha um pequeno déficit que não pode ser vista, porque ela tem que ser vista no conjunto, conforme determina a Constituição Federal. Mas vamos pegar a Previdência separadamente, pode até ter uma pequena, pode até ter um déficit. Mas da onde vem esse déficit e como a gente poderia enfrentar assim, exigindo 49 anos de carteira assinada? 49 anos num país chamado Brasil, que significa dizer que é o fim da aposentadoria. A pessoa tem que começar a trabalhar com 12, 13 anos de idade, se quiser se aposentar, pela margem e pela longevidade que tem o povo brasileiro e que não deve ser medida por aquele que vive em Santa Catarina, mas deve ser medida por aquele que vive no Piauí, que vive no Amazonas, que vive no Maranhão. É por aí que tem que ser medido. Então, a esses estão condenados a sequer ter o direito de aposentar um dia, de se aposentar. Mas vamos lá, seria esse o caminho correto, exigido do trabalhador e da trabalhadora? Não. Vamos tirar os benefícios previdenciários. Está a matéria enorme ontem, na Folha de São Paulo, mostrando que se acabassem as renúncias dos tributos previdenciários, somente dos tributos previdenciários, no ano que vem seriam mais R$ 62 bilhões para os cofres da Previdência. Somente os benefícios tributários, tributários previdenciários. Vejam, entidades filantrópicas, no ano de 2017, devem tirar dos cofres públicos, só as filantrópicas, em torno de 12, vou repetir, R$ 12 bilhões. De reais, entidades filantrópicas sem fins lucrativos. E que entidades filantrópicas são essas? Eu logo, logo virei aqui para fazer um balanço do meu estado do Amazonas, senhores senadores. As instituições de ensino que se declaram filantrópicas, que se declaram que não objetivam o lucro, que são a grande maioria. E quanto ganham essas instituições de ensino, essas faculdades, essas universidades, tirando recursos dos cofres públicos e colocando esses recursos nas contas bancárias de seus proprietários. Então, dizem isso, dizem que a PEC 55 é para fazer com que o governo só gaste o que arrecada. Ok, não somos contra isso, não coloquem palavras de responsabilidade na nossa boca, não. Nós também queremos e achamos que no momento de dificuldade tem que ter uma atenção maior com os gastos. Tem que cortar sim, mas cortar o quê? Cortar o supérfluo, cortar o que pode ser cortado. Não cortar aquilo que atinge o povo mais pobre, que é o que eles estão fazendo. O que eles estão cortando é lá da saúde, é da educação, é do Bolsa Família, é do Minha Casa Minha Vida, é do Luz para Todos, aí que eles estão cortando. Os gastos financeiros, esses, permanecem intactos. Então, vamos lá, alguns números, alguns números do orçamento que daqui a alguns dias o Congresso Nacional irá votar, senador Paim. O orçamento para 2017. O que diz o orçamento para 2017? O orçamento é em torno de R$ 3,490 bilhões. Entretanto, desses R$ 3,490 bilhões, R$ 1,810 bilhões é para o refinanciamento da dívida e encargos financeiros. Ou seja, boa parte desses recursos é somente para rolar a dívida, são papéis, não são recursos que entram efetivamente no Caixa. E aí, o que acontece? Acontece que, para o ano de 2017, estão reservados no orçamento da União, senhores senadores, R$ 870 bilhões. Esse, sim, dinheiro, não papel, dos R$ 1,810 bilhões, R$ 870 bilhões é dinheiro. Para quê? Para pagar os juros da dívida pública brasileira. Essa é a única rubrica, senhores senadores, a única rubrica que teve aumento efetivo. Sabe de quanto? 68% em relação a esse ano de 2016. E por que isso? Porque já está vigorando a letra da PEC 55. Já está no orçamento. Só pode gastar, ano que vem, aquilo que gastou em 2017, portanto, o que gastou em 2016, acrescido da inflação. Mas o quê? Mas o quê? A saúde, a educação, ciência e tecnologia, segurança, programas sociais, isso. Porque os gastos financeiros, esses estão livres, leves e soltos. Está aí, por que que houve um aumento de 68% esse ano? Há uma estimativa de que se gaste em torno de R$ 500 bilhões, R$ 520 bilhões com juros, pagamento dos juros da dívida, contra R$ 200 bilhões, aproximadamente, de saúde e educação juntos. E para o ano que vem, os R$ 520 estão sendo transformados em R$ 870 bilhões. Então dá para dizer para o povo que não tem outra saída? Que a única saída é essa, é cortar no deles, naqueles que precisam do sistema único de saúde, naqueles que precisam da escola pública, naqueles que precisam do Bolsa Família para dar o mínimo de dignidade aos seus filhos? O mínimo de dignidade? Não, seu presidente, está tudo errado. Está tudo errado. Aliás, a ONU e Vossa Excelência, eu sei, fez um belo pronunciamento na última sexta-feira, a ONU fez um pronunciamento, o relator para os direitos humanos e a relatora para a educação, mostrando que o Brasil fará algo inédito no mundo e que haverá sequelas e consequências gravíssimas, aprovada a PEC 55, no que diz respeito aos direitos humanos. E o Brasil experimentará um retrocesso que nenhum outro país do mundo já experimentou. Vossa Excelência leu, já deve ter inserido nos anais da Casa. E leu hoje pela manhã na Comissão de Direitos Humanos também. E leu hoje pela manhã na Comissão. É isso, senador. Então a gente vive um momento extremamente delicado. Nós temos dois caminhos a trilhar. Vejam, nós que já atravessamos um momento importante, difícil, delicado, nossa democracia já foi ferida profundamente, agora estamos novamente na encruzilhada. E o povo brasileiro tem que escolher o caminho. E esse Congresso, senador Requião, que Vossa Excelência disse é verdade, tem que ouvir. Não falam tanto em ouvir as ruas? Não falam tanto? Não são eles que dizem, vamos ouvir as ruas? O que as ruas dizem? Vamos fazer eleição para a Presidente da República. Vamos antecipar as eleições. Vamos ouvir as ruas, porque não adianta nada. Hoje eles anunciam uma medida draconiana, muito boa para o mercado, mas diz que é necessária para atrair a confiança do mercado e assim recursos para o Brasil e financiamento. Mas no outro dia sai uma denúncia envolvendo eles todos lá no centro das denúncias. Que confiança vão trazer ao Brasil? Nenhuma. Que estabilidade vão trazer ao Brasil? Nenhuma. Então não há outra saída. Dois caminhos que temos a escolher. Um é deixar esse senhor lá no Palácio do Planalto, com a crise piorando a cada dia que passa, o Brasil vivendo uma instabilidade maior a cada dia que passa, ou o caminho das eleições diretas. Ou o caminho das eleições... Vamos colocar na mão do povo a solução para os problemas e colocar lá no Planalto alguém que tenha legitimidade para dialogar com o Congresso e para dialogar com o povo brasileiro. Porque o que está lá não tem nenhuma autoridade, não tem nenhuma moral para dialogar nem com o Congresso Nacional, nem com a sua base de apoio, nem, presidente, a sua base de apoio não tem escrúpulo nenhum em dizer o problema não é o Michel, ele é uma pinguela, ele é um pobre coitado que está lá, mas é ele que a gente tem e é ele que tem que segurar o encaminhamento dessas medidas nocivas, que eu repito, não resolverão o problema do Brasil. Pelo contrário, nos colocará ainda mais no fundo do poço. Então agradeço, senador Paim, a benevolência de Vossa Excelência pelo tempo que me concede. Muito obrigada.